Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um capítulo da nossa leitura dirigida de Crime e Castigo. Hoje a gente vai ver a parte 2, o capítulo 1º, 2º, 3º e 4º. Antes de começar, só me deem um olá aqui no chat se está tudo bem, com o som, aqui com o nosso áudio, com o vídeo. Boa tarde, Frantiela, Juliana, Elane, Gleis, Maria. Boa tarde, pessoal. Muito feliz mesmo de a gente estar aqui juntos. Eu sei que a maioria das pessoas, a maioria esmagadora, né? Ver essa aula depois, mas para mim é uma satisfação enorme estar aqui ao vivo com vocês, conversar sobre, ver as trocas entre vocês também, poder responder dúvidas, enfim. E estou muito feliz, de todo o coração, não podia deixar de começar falando sobre isso, com todo o apoio que esse projeto tem recebido. Por causa desse apoio, me motivei mais, fiz mais material para a nossa aula de hoje. Não é um material como no Clube de Leitura Normal, que eu sei que tem muita gente do Clube que está aqui também, mas é um material feito com muito carinho, com esmero, espero que vocês gostem. Vou mostrar um pouquinho desse material que a gente fez e explicar uma mudança que a gente teve também em relação ao material, mas eu vou deixar isso para os recados finais. Os recados iniciais, né? Porque também vou ter um recado final muito bom de uma surpresa, de uma boa nova aqui que a gente vai ter na nossa leitura dirigida muito, muito em breve, né? Mas vou deixar para o final. Mas para a gente começar, né? A nossa discussão dessa segunda parte do capítulo 1, 2, 3 e 4 do Crime e Castigo, eu vou dar aqueles recadinhos iniciais. Primeiro, quem está chegando agora, né? Ainda não se inscreveu para poder receber o material, pega lá o link de inscrição, a gente vai deixar aqui na descrição, tá? Também na minha bio do Instagram, Maria Camila Moura, tá certo? Inicialmente, eu tinha falado até na aula introdutória, ó, eu vou mandando para quem está participando. Participou da primeira, eu mando, mas a gente acabou criando mesmo uma biblioteca virtual. Então, se você chegou agora, vai se inscrever agora, você vai ter acesso ao material anterior e até uma mudança de material que eu cheguei a fazer agora, que eu vou explicar quando for mostrar, tá bom? Também, por favor, se puder, apoie o nosso canal, apoie compartilhando, dando like, tudo aquilo que a gente já sabe também, ou pelo superchat que eu já vi, já fiquei toda feliz, acabei de ver. A Juliana ajudou a gente aqui no superchat, muito, muito obrigado mesmo. Então, pode ajudar pelo superchat, pode ajudar, opa, só tirar aqui, pode ajudar também, né, pelo Pix, quem não tem superchat, que é contato, arroba, mariacamilamouro.com.br, para a gente se estimular, se quer um trabalho voluntário, então ninguém quer obrigação, mas, querendo ou não, estimula a crescer o nosso canal e a continuar o bom trabalho, né? Bom, outra questão também, né, só para a gente acordar, como quem já é do clube de leitura, ou quem já participou de alguma leitura dirigida, ou de alguma live mesmo minha, sabe que eu peço, por favor, que as perguntas sejam feitas em caixa alta, ou seja, em letras maiúsculas, porque vocês ficam conversando e eu fico com vontade de olhar tudo, e não consigo ver todo o que vocês estão conversando. Então, quando for uma pergunta, não, a pergunta é para mim, aí coloca em caixa alta, ou seja, em letras maiúsculas, que vai despertar, que eu vou tentando conciliar, olhar aqui para a câmera, olhar, me olhar e olhar aqui para o chat, né? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, vou até ver se já tem alguém aqui com caixa alta, a Elane falou, não se preocupe com o tempo hoje, ah, muito obrigada, muito, muito obrigada mesmo, vou tentar, mas eu vou, para não ficar tão, mas eu vou tentar, claro, não vamos perder a densidade em nada, mas eu tento, às vezes, com que a gente fique num tempo hábil, né? A Elane, até, a Liane, perdão, começou a falar que até agora não recebi o meu material, até o pessoal aqui embaixo falou, ah, checa no spam, né? Todo mundo que está na lista, todo mundo que se inscreveu, recebeu o material. Tem o material que a gente vai entregar depois dessa aula, não sei se hoje à noite, ou amanhã de manhã, porque ainda vou fazer uma alteraçãozinha, que é quando eu for mostrar o material para vocês, então, checa no spam, né? Todo mundo, é uma lista automática, a pessoa se inscreve naquele link, ela vai receber. Então, é bom checar realmente em outros meios, se esse meio não vai parar em algum lugar, tá bom? E, bom, ah, e também vamos falar mais tarde da surpresa que a gente vai ter na próxima aula, e hoje vamos, então, dividir, vamos começar a nossa leitura dirigida dessa segunda parte, do capítulo 1 ao 4, a divisão foi justamente o que a nossa colega até falou aqui, ah, não se preocupe com o tempo, né? Mas é até para não ficar tão extenso, porque tem muitas nuances para a gente conversar. Por mim, a gente dividiria todos os capítulos, mas eu sei que é muito difícil, por uma questão de logística, de tempo, do meu tempo, do tempo de vocês, ficaria muito grande. Como aqui não é o clube, que é realmente essa leitura dirigida, a gente tem que fazer de forma um pouquinho mais, uma forma um pouquinho mais enxuta, tá bom? E também, do mesmo jeito que a gente fez na parte 1, a gente vai fazer nessa parte 2. Ok. Eu vou primeiro trazer o enredo, né, de cada parte, porque eu sei que tem pessoas que vão ler só depois da nossa discussão, eu sei que tem pessoas que leram há muito tempo, precisam refrescar a memória, enfim. E depois que eu trouxe de forma bem crua esse enredo, então eu trago as nossas reflexões. Mas fiquem muito à vontade também para compartilharem aqui no chat as reflexões de vocês. Eu acho que isso acrescenta muito, isso enriquece. Por isso que, por mais que tenha 6 mil views ali na Unitratório, mas tenta participar online, se você puder, na próxima, que isso instiga muito. E instiga também comentários como esse aqui do Mauro, agradeço a sua generosidade por nos oferecer esse curso. Li o livro de 2015, eu fico muito feliz, Mauro, com o seu recado. E é justamente, como tem muita gente que leu há muito tempo, que a gente vai tentando recapitular o enredo, porque o nosso intuito aqui não é fazer um mero resumo. Para isso, inclusive, vocês vão receber os resumos de cada capítulo no material de apoio, tá bom? Então, o rico é a gente poder refletir, mudar um pouco, às vezes, algumas visões de mundo que a gente possa ter, ou confirmar as nossas visões de mundo. Enfim, a literatura, como ela dialoga com a filosofia, com a sociologia, ela diz de coisas muito mais profundas do que um mero relato de enredo. E também, só a nível de a gente engatar aqui nessa aula de hoje, só lembrando que na aula introdutória, a gente conheceu um pouquinho mais sobre o Dostoiés, que a gente viu um pouquinho ali do contexto dele, e a gente começou a ver como isso é essencial, né, na aula passada, para entender alguns posicionamentos do autor, para entender do que ele está falando quando ele remete a X ou a Y. Então, na aula passada, também a nível de refrescar a Renata, deixou aqui, assim, paralela a isso, que a gente vai fazendo o enredo, depois as reflexões, também vou tentando ler as perguntas. Se, por um acaso, eu deixar a sua pergunta passar, empolgada aqui, falando, né, e também vou ler algumas citações, fiz algumas marcações aqui, repete depois da pergunta, tá bom? E, assim, não é pessoal você deixar de ler alguma pergunta, e se, por um acaso, pelo tempo, não der para ler todas, deixe nos comentários no final do vídeo, e também, se eu vi que tem alguma pergunta que a gente vai responder lá na frente, né, ou que dê muitos spoilers, já que a ideia é que é difícil não ter spoiler de um livro de 1800, né, mas, se tiver muitos spoilers, eu vou me permitir dizer, não, a gente vai falar sobre isso lá na frente, tá bom? E a Renata está dizendo que a chance da forma de leitura nos proporciona maior aproveitamento. muito feliz, a Denise, né, Denise, você me contou a Amanda, a letra de dirigir, você é maravilhosa, muito obrigada, eu fico muito, 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 muito feliz mesmo, de coração, isso anima mesmo. Ok, mas vamos lá, porque senão eu fico aqui conversando, e a gente não conversa, a gente tem muito o que conversar hoje, então, vocês viram, esse capítulo eu consegui dividir, e um lá na frente, acho que, não lembro se foi o sexto, que eu consegui dividir, o resto a gente vai ter um capítulo por encontro, né, uma parte por encontro. Bom, na aula passada, não sei se vocês lembram, a gente viu a primeira parte da obra, a gente entrou em contato um pouquinho maior com o nosso protagonista, a gente entendeu o significado do seu nome, daquela personalidade incendida, de pensamentos meio obscuros, falando sobre a sua situação de pobreza, tivemos aquele encontro muito bonito, muito tocante com o Marmelada, em que a gente, que era um alcoolista, que tinha, que ele se prejudicava, prejudicava as pessoas ao seu entorno, por isso que eu sempre gosto de brincar, dizendo que o nosso bem-estar pessoal é desrespeito ao bem-estar social, porque quando a gente está bem, normalmente, o nosso entorno, a gente consegue proporcionar algo melhor ao nosso entorno. Assim como quando a gente está em alguma situação muito ruim, muito dolorosa, seja lá pelo que for, o nosso entorno também tende a ser incluso nesse mal-estar. E o Marmelada, com todas as suas questões, com o alcoolismo, entre outras, prejudicou a família, deixou os filhos sem grana nem para comer, era uma miséria. A sua filha Sônia chegou a ir para a prostituição. A gente começou a ver lampejos de misericórdia ali no Rascónico. Então, não pode ser considerado um personagem com transtorno de personalidade antissocial, o famoso psicopata, como falam, porque existe misericórdia, existe apego, existe empatia em algum ponto, mas é uma figura com os pensamentos completamente ambíguos, embaralhados e sem muita coesão. A gente também viu na aula passada a questão da carta que ele recebe da mãe dele. A gente constatou o lugar que ele ocupa quase de Deus na vida da irmã e da mãe. Ele é colocado no pedestal. Soubemos que a irmã estava com o casamento já arranjado, marcado com o Lurin e, pela carta, o Lurin não era lá uma pessoa muito querida, não tinha os mesmos valores do Rascónico, não. E a gente também viu um pouquinho sobre quem era aquele amigo, o Razumirin, que ele ia procurar e depois, não, pera, deixa para lá, enfim. Também vimos aquele outro episódio de misericórdia em que o Rascónico encontrou uma moça que era muito jovem, uns 15 anos, estava bêbada, e ele viu que tinha um homem tentando se aproveitar dela, tinha que chamar a polícia e tal, paga, e depois fica logo o meu consternado porque é que eu fiz isso. Lembrando só, pessoal, estou falando aqui só para a gente rememorar. Estou tentando fazer bem rapidinho o que a gente viu na aula passada. A gente também viu na aula passada um sonho do Rascónico, algo muito simbólico. A gente provavelmente vai voltar a tentar lembrar, a gente vai voltar a algum ponto, não desse sonho exatamente, mas algo em relação a isso hoje. Quem lê o capítulo talvez entenda o que eu vou falar. Também vimos aquela questão da construção de associações meio mágicas, ele hipervalorizando coincidências, quando ele encontra o oficial com estudante falando sobre a Liena, e ao mesmo tempo que ele tinha golpes de misericórdia, ele estava planejando ali o assassinato da Liena. E ele, no último capítulo, ele realmente chega a fazer, a cometer esse crime da Liena e da sua irmã Elisabetta, que estava na hora errada, no lugar errado, e ele, de supetão, também a matou. Então, o crime está posto, já vimos o crime. Daqui para frente, é desdobramento desse crime em forma de castigo. Castigo seja da sua consciência, da questão do seu sofrimento psíquico, enfim. E a gente já vai começar a ver esses desdobramentos nessa parte aqui que a gente combinou de ver hoje, na parte 1 da segunda parte. Logo nesse capítulo, nesse primeiro capítulo da parte 2, a gente vê o estado do Horascompo após o crime. Ele ficou ali deitado, meio estupefado, meio entorpecido, chegou a adoecer, pensou que ia enlouquecer, que a razão tinha abandonado. Ele ficou entre o sono e o delírio nessa primeira parte da parte... Primeiro capítulo da parte 2. E a gente começa também a ver um pouco de uns traços um pouco paranóides, um pouco... Será que alguém sabe? Ele lembra que ele não fechou a porta, então ele ficou... Poxa, mas será que tem sangue em algum lugar? Ele examina várias vezes para saber se deixou algum resquício do crime em seus vestimentos. A ruminação de pensamento dele é tremenda. O Dostoiro descreve isso com uma destreza ímpar. Ele se questiona nesse primeiro capítulo, se alguém sabe. A gente começa a ver o tormento dele depois de ter cometido o crime. Ele fica querendo que algo que acabe logo isso tudo, que isso não permaneça. Ele começa a tentar ver, revisitar quais foram os possíveis erros que ele cometeu após o crime. Então, se tinha sangue, sobre os objetos, que ele não tinha escondido os objetos, ainda estava no seu bolso. Então, ele esconde ali num buraquinho na parede esses objetos. e no meio desse tormento todo, chega a Anastácia, que é a pessoa que trabalhava lá na casa da senhoria dele, e chega com a intimação da delegacia. O cara está naquele tormento medonho, né? E a escrita dele, você vai acompanhando esse tormento. E chega com a intimação da delegacia, e isso mexeu demais com ele. Era uma intimação de praxe, enfim, mas ele fica, ele cogita, confessa tudo, fica num estado de perturbação muito grande, e ele acaba indo para a delegacia. Quando ele chega lá, de fato, era só uma ação de cobrança, não era nada demais, e ele fica muito leve quando ele entende que não é nada direcionado, nada relacionado ao crime. Quando ele chega lá, o ambiente parece, para ele, algo muito, é o Chico, porque ele está naquele estado emocional. Então, ele vê uma mulher sendo um pouco maltratada, se não me engano, se não me engano, o nome dela era, podem me corrigir, mas acho que era Luísa, que ela não é uma personagem importante para a gente aqui, mas acho que era Luísa. Ele vê que está lá, ele encontra lá o inspetor, o Nicodinho, que esses a gente vai ver novamente. Estou tentando olhar para o chat, só ver se tem alguma pergunta, mas já é a hora que estiver alguma pergunta. E ele ali, vê o escriturário, vê esse inspetor, o Nicodinho, e ele acaba sendo um pouco rude com o Nicodinho. E ele é pontuado pelo inspetor, por ele ter sido rude. No início, ele está com uma fala muito afrontosa, vamos dizer assim. Mas ele, não obstante, quando é pontuado, ele pede perdão, ele justifica que é um estudante pobre, esmagado pela miséria, mas que ele tem, ele vai receber um dinheiro, que ele tem mãe, que ele tem irmã, que ele não continua seus estudos, por causa da miséria. Fala que a senhoria, a questão, porque ele estava na delegacia, é porque tinha um cartaz de crédito com a senhoria dele. E ele diz, que está sem pagar o aluguel há quatro meses, mas que é inquilino dela, se eu não me engano, há três anos, o Anatoly colocou aqui o nome da Luísa, pronto, a pessoa que estava lá na delegacia, exatamente, Luísa, Luísa, pronto. E essa, mas que a senhoria é boa, ela sabe que ele é bom, tanto que ele está lá há três anos, só não pagava o aluguel há quatro meses. inclusive, ele tinha tido uma promessa de casar com a filha dessa senhoria, isso agora não é nada muito relevante para a gente, mas que ela acabou falecendo e tal, e na delegacia, quando está lá essa Luísa, como ele falou, o Anatoly, estava lá o inspetor, tinha oficiais trabalhando, gente, tinha também o escriturário, que é o Zamiotov, e ele começa a ver que esse Zamiotov, que é o escriturário, estava conversando com o Nicodinho, não era o Zamiotov, o Zamiotov estava por lá, mas ele viu, foi o Nicodinho, com o Iliá Petrovic, que é um auxiliar de inspetor, enfim, eu vou falar oficiais, que é todo mundo ali vinculado, porque tem o Zamiotov, que é o escriturário-chefe, tem o Nicodinho, que é o inspetor-chefe, tem o Iliá Petrovic, depois a gente vai ver o Porfiri, tem um monte de nome, e a gente vai organizando aos pouquinhos, então, eu vou falar de maneira geral um oficial, tá? Então, estava o Nicodinho, e o Iliá Petrovic conversando sobre o crime, quando eles vão conversando sobre o crime, o Raskolnikov, ele passa mal, literalmente, né? E ele sai da delegacia ali, mas ele não volta assim, ele fica ali com medo muito grande, ele está aflito, o resumo do primeiro capítulo, já que não nos interessa é o resumo, nos interessa que a gente vai pensar sobre isso, né? E fico muito contente se vocês puderem compartilhar, também o que vocês pensaram sobre isso, mas em resumo, para a gente fazer reflexões dessa primeira parte, a gente viu o péssimo estado emocional do nosso protagonista, a gente soube dessa intimação à delegacia, e lá na delegacia que ele passa mal quando tem esse diálogo entre os oficiais sobre a questão do crime, do assassinato. Então, o Fagner está colocando aqui um recado, deixa eu só ver, o Fagner colocou, na minha tradução, a senhora que está sendo acusada por Ilia Petrópolis chamada Livisa Ivanovna, achei que era parente da Alena Isabel, não, só lembrando, gente, lá no primeiro, aí Livisa, no nosso Luísa, nessa da editora 34, só lembrando, no material de vocês a gente também falou sobre essa questão que é muito comum, como o nosso sobrenome diz das nossas famílias, o nosso segundo nome, normalmente, Maria Silveira, Pereira, então Silveira, de meu sobrenome, a gente mandou no material essa questão para vocês entenderem um pouco a formação dos nomes russos, porque, por exemplo, lembra que a gente falou que o primeiro é o nome, aí o segundo nome normalmente é o nome do pai, então até cheguei a brincar, o nome do meu pai é Eduardo, então seria Maria Eduardovna Moura, então a Ivanovna, vocês podem encontrar outras pessoas que têm o mesmo nome, fulaninha Ivanovna, só quer dizer que o nome dos pais delas eram iguais, sabe? Então, assim, só para a gente ter cuidado, o segundo nome, ele não é o sobrenome, ele é o patromínico, tá? Mas tem lá no material, eu cheguei a explicar, agora não lembro se eu expliquei na aula introdutória, acho que foi na aula introdutória que eu cheguei a explicar, mas tem no material de vocês, mas dá muito, por isso que eu ia dizer, porque dá muita confusão, a primeira vez que eu li, eu fiquei muito mais essa aqui, deve ser parente daquela, enfim, né? Mas vamos pensar aqui um pouquinho nas reflexões, eu já olho novamente as perguntas, quem sabe até algumas a gente não contemple nessa breve reflexão dessa parte 1, porque a gente poderia pensar sobre várias questões, eu vou destacar algumas, mas vocês fiquem muita vontade para destacarem outras, tá bom? E até quem for ver ela depois quiser deixar nos comentários, isso vai agregando na leitura um dos outros. Vocês perceberam como o Raskolnikov, ele se dá uma autoridade muito grande, pelo fato de ele ser estudante. Quando ele chega em algum momento lá na delegacia, que ele é meu risco inicialmente, ele chega a falar, eu sou estudante, eu não permito que gritem comigo, ele fala ali de igual para igual com o escriturário, ele não se intimida, ou seja, como esse conhecimento racional aprendido na academia, porque ele é ex-estudante, ele não tinha nem conseguido dar continuidade aos seus estudos, mas como ele se sente legitimado por conta desse conhecimento. E aí, quem acompanhou a aula introdutória, sabe mais ou menos qual é o posicionamento do Dostoiés em relação a essa ode ao racionalismo, ao método científico, a se legitimar pelo conhecimento racional. Enfim, vai ficando aí, a gente vai acumulando conhecimento, porque eu não quero ir dando spoilers, mas a gente vai sempre pegando talvez algumas questões que a gente tenha falado e acumulando e afiando o nosso olhar para a nossa leitura. Na aula passada, a gente também falou muito sobre a questão de golpes de misericórdia, que o Raskolnikov pode sofrer. Me veio a questão se essa promessa de casamento, pela maneira que ele descreve a filha da senhoria, se não seria outro golpe de misericórdia, mas um ponto que eu achei muito interessante, muito interessante dessa primeira parte, foi a destreza com que o Dostoiévski vai mostrando o adoecimento do Raskolnikov. Por quê? E é um adoecimento físico, tem febre, tem delírio, tem desmaio, é um adoecimento psicossomático, o pensamento atuando no corpo, o seu estado emocional atuando no corpo. Essa ideia de psicossomática, eu nunca, eu devia me apresentar sempre no começo, tem sempre chegado gente nova e vendo depois, mas eu sou psicóloga, tenho uma chance de psicologia social, faço doutorado em saúde, né? Então, tudo que é concernente à psicologia, principalmente a parte de psicopatologias e a trabalho como psicólogo clínico, me interessa demais, eu acho interessantíssimo. Então, até que, eu pensei em trazer uma coisa aqui enorme, mas eu já falo pra vocês, mas essa parte da psicossomática, ela vai ser desenvolvida pela psicologia, que não é ela de psicologia, por isso que eu tenho que me aterrar pra não me delongar nisso, mas ela vai ser desenvolvida pela psicologia décadas, décadas, décadas depois. Inclusive, hoje, a nível de curiosidade, a gente nem sequer chama mesmo, a gente não fala de psicossomática, por quê? Nós hoje temos na psicologia uma visão monista do ser humano, então, corpo e mente estão integrados, abalos no corpo podem levar a disfunções mentais, disfunções mentais podem levar a abalos no corpo, a nível didático a gente fala de psicossomático, mas isso não é, mas é muito mais, eu quero que vocês entendam que é muito mais uma noção, é uma questão didática do que algo em si, mas vocês têm noção o que é pensar no contexto dele, de um racionalismo em alta, que o Tchernicevski, que a gente conversou na aula introdutória, falava de um racionalismo, de um egoísmo racional, o Dostoivski chegar e desautorizar esse discurso, colocando um estudante extremamente inteligente, perdendo os próprios sentidos, o Raskolnikov, ele não estava conseguindo dominar seus pensamentos, o seu corpo não obedece, ele adoece, então, essa questão é muito à frente do seu tempo. outro cuidado que eu acho que eu não cheguei a comentar na aula introdutória, mas eu sempre cito no clube de leitura em relação a isso, é a gente não cometer anacronismos. Para a gente, hoje, parece super normal falar assim de uma questão de psicossomática, mas a gente está numa época de dogmatismo científico, praticamente, posteriormente, e não tinha esse conceito em si, dessa maneira como é desenvolvido, como é desenvolvido posteriormente. Então, o Dostoiás que está à frente do seu tempo quando ele fala esse simples relato do Raskolnikov adoecido, com seu corpo que não obedece, inclusive, no desmaio, lá na delegacia, ele se denuncia, ele não queria se denunciar naquela hora, mas gera um estranhamento, mas por que ele caiu em desmaio quando a gente está falando aqui desse assassinato? A gente vai ver isso posteriormente. Também, dessa primeira parte, eu queria fazer uma breve interlocução, não sei quem aqui é leitor de Kafka ou não, porque na delegacia, a gente vê um clima, quem leu, de muita tensão. Ele chega, ele recebeu aquela intimação, mas ele ainda não sabia do que ele estava sendo acusado, não tinha noção, por isso ele vive tanto naquela perturbação mental. Quando ele chega lá, ele tem um ambiente muito prático, muito indiferente à dor dele, muito imparcial, uma pessoa sendo maltratada, não sabia nem pelo quê, e eu lembrei muito do Joseph K, do livro Processo, é muito semelhante essa descrição, sendo que no Dostoiévski, depois, essa acusação que ele não sabia o que era se dissipa, a gente tem conhecimento do que é a acusação, e no Joseph K, no processo, isso não é informado, que é o cerne ali do processo. e cheguei a comentar na aula introdutória que o Kafka, ele era declaradamente fã de Dostoiévski, tá? Então, me lembrei muito, relém dessa parte. Vou só pegar aqui alguma pergunta, mas para a gente dar segmento, pera, deixa eu ver aqui, depois está o Davi, Davi falando, será que a enfermidade horoscômica vai também ser psicosomático no peso do seu crime? Davi, eu achei muito legal essa pergunta, a gente veio construindo aquela questão de um adoecimento, o estado mental dele estava perturbado, ele teve efeitos nesse corpo, né? Claro, o enredo é que ele é todo amarrado pela questão do crime, então, creio sim, que tem peso primordial. Deixa eu ver a Bruna perguntando, em várias partes do livro, eu cheguei a questionar se ele tinha realmente cometido crime, ou se era tudo delírio. Vou já falar dessa questão de delírio, porque ele está tão perturbado, ele está tão entre sono e delírio que a gente fica meio confuso na primeira leitura, né? Deixa eu ver, o Fagner falando da questão do nome, ok? Só mais essa aqui do Eduardo para a gente continuar o Eduardo falando. Uma soturna sensação de isolamento angustiante e infido e de alinhamento súbido se revelou a sua alma. Achei essa descrição perfeita do estado emocional de Rascunco. Eduardo, compartilho com vocês. É muito bonito como o Dostoyevsky consegue descrever o estado mental, as emoções, o embaralhamento de pensamentos de Rascunco. Não é à toa que o pai da psicanálise Freud vai ser um leitor voraz de Dostoyevsky. Não é à toa que o Nietzsche vai dizer que um psicólogo com o qual ele tinha algo a aprender era o Dostoyevsky. O Mauro está falando aqui que tem um filme legendado no YouTube em duas partes, três horas de duração. Muito fiel ao livro. A Mauro, muito obrigada. Se puder deixar o link, eu acho que seria legal para a gente até colocar no material, tá bom? Muito, muito obrigada. A gente colocou já um trecho de um filme também no ano passado. A Lésia está falando será que era o Sfankov que teve TEPT? TEPT é transtorno de estresse pós-traumático. Eu estou até devendo uma aula sobre transtorno de estresse pós-traumático aqui no canal que depois a gente conversa sobre isso, mas de fato o crime cometido por ele não vivenciado mas não ele tendo presenciado parece que foi traumático pela sua reação emocional à primeira vista. Bom, aqui na nossa parte dois ainda agora para a parte crua para a gente repetir a gente vai ter o Raskolnikov muito mal e ele fica perturbado o que eu vou fazer com esses objetos? Eu vou jogar fora eu vou jogar no canal mas aí se boiarem ele está muito perturbado em relação a isso ele tinha colocado um buraquinho na parede depois ele vai colocar embaixo de uma pedra até porque se alguém fosse revistar o apartamento dele já tinha sido intimado na delegacia então ele coloca ali embaixo uma pedra quando ele coloca ele fica ali pronto agora está tudo tudo enterrado mas os pensamentos dele nesse caminho estavam muito perturbados ele ficava meio que pensando todo mundo está olhando de um jeito esquisito aquela questão quando a gente olha eu acho algo de alguém a pessoa que está me olhando esquisito e a gente começa a entrar em contato de uma maneira muito acentuada com esse mal-estar dele e é nessa hora de mal-estar acentuado que ele vai em busca do seu amigo o Razumirin que a gente falou na parte passada que ele ia e depois depois daquilo eu vou a gente ainda não sabia o que era aquilo o Razumirin ele é apresentado como um homem muito espirituoso um homem bom alguém assim nobre de espírito e quando o Razumirin e quando o Raskolnikov chega lá no Razumirin ele não está ali muito bem ele está muito motropilho muito confuso e ele chega ali falando que está sem dar aulas que está sem dinheiro e o Razumirin oferece um trabalho para ele um trabalho de tradutor mas a maneira que o Razumirin oferece esse trabalho de tradutor depois eu quero refletir sobre isso um pouquinho sobre o Razumirin mas pegando só essa cena quando o Razumirin quando o Raskolnikov chega mal-tropilho pobre, miserável e o Razumirin oferece a oportunidade de trabalho ele não oferece de uma maneira sabe, dando esmola sabe, aquela que provoca aquela gratidão como diz o Kafka a gratidão do menino indigo não, não é isso ele oferece esse trabalho de uma forma muito digna inclusive eu separei aqui gente, na minha edição deixa eu só pegar aqui tá na minha edição que é a sexta da 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 editora 34 na página 126 mas a cada edição pode ser outra página então se alguém estiver aqui no chat da gente e souber qual é a página que eu vou falar ou mesmo se você assistir depois e quiser deixar a minha edição é a décima ele tá em tal página fica à vontade tá então o que que ele fala aqui na página 126 quando ele vai oferecer o o trabalho né a ele fala ah tem mais por favor não conta com nenhum favor da minha parte ao contrário mal entraste e eu já já calculei em que tu me serias útil ou seja primeiro ele não faz como se o o Raskolnikov estivesse ele pedindo ele fala não eu calculei ao contrário eu calculei no que que você seria útil pra mim então o protagonista né o Raskolnikov ele chega a pegar esse trabalho que é nosso papel de tradução mas ele dá a minha volta e nega né quando ele sai da casa do 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 Rasmirri ele é quase atropelado por um cocheiro na verdade ele recebeu uma chicotada né no meio desse quase atropelamento e aí vamos lá lembram do sonho né daquela grinha recebendo chicotadas enfim o estado dele é tão lamentável que ele chega a receber uma esmola né a pessoa meio que confunde ali ele com um pedinte enfim e ele joga fora também essa esmola quando ele volta ele também nessa confusão mental que ele tá ele tem um sonho e ele sonha que o auxiliar do espetor vou chamar o oficial tá que o oficial que era o Iliá Petrovic que ele estava batendo na sua senhoria e ele acorda achando que aquele Iliá era verdade lembro que o Dostoiévski na primeira parte chegou a nos falar o narrador chegou a nos falar que os sonhos dos doentes são muito vívidos né então ele teve o sonho vívido que tava batendo e ele não sabia direito que aquele Iliá era sonho quando ele pergunta pra Anastácia mas por que que tava batendo nela ela fala não mas pera lá isso não aconteceu então em resumo pra gente pras reflexões nessa segunda parte aqui a gente se aprofunda um pouco nesse estado psicológico do Raskoenkov a gente vê ele ocultando os objetos robados né na questão da pedra e essa busca por razumir em que o recebe tão tão bem né vou já olhar aqui as perguntas vou começar aqui algumas reflexões e aí vocês ficam à vontade pra trazer as perguntas de vocês tá bom deixa eu só ver se teve mais alguma pera só um minutinho a Patrícia falando a narrativa não sugere de certa forma que a algo espiritual que o empurra a cometer o crime Patrícia eu não leio dessa maneira a parte espiritual transcendental vai estar presente em diversos momentos mas o que o impede a fazer o crime é justamente algo não espiritual mas algo extremamente racional há uma justificativa pra isso porém aquelas coincidências né que ele vai dando um poder talvez né transcendental olha eu vi que a Lisa que a Lisa Veta não vai estar em casa então ali não vai estar só ó o oficial e o estudante sozinhos então essas coincidências que são associações mágicas né ele dá realmente um peso muito maior do que deveria que o reforçam a sua ideia criada de maneira racional né que a mesma ideia do estudante quando estava ali né que ele escutou o estudante falando com o oficial né esse segundo capítulo gente só pra já olho volto aqui pra gente ver as perguntas ele é muito simples o enredo aqui é o de menos na verdade essa segunda parte principalmente essa primeira parte da 1 a 4 da segunda parte tem um enredo extremamente simples não tem muita coisa a gente viu ali ocultando os objetos o estado psicológico dele mas refletir sobre isso entender como é que ele vai conectar muito dessa disso que a gente leu agora do 1 ao 4 vai conectar com outras questões ali na frente né vocês veem como ele estava em plena confusão mental né na hora que ele diz que achava que todo mundo estava olhando pra ele de um jeito esquisito me lembrou muito muito aquela frase que é atribuída a Freud né que é quando Pedro fala de Paulo eu sei mais de Pedro que de Paulo ou seja quando ele está olhando para os outros achando que os outros estão com tom com um olhar acusatório de alguma maneira ele está falando muito mais do estado de espírito dele do que do outro né fica a vontade também para compartilhar a reflexão de vocês outro ponto interessante aqui nessa segunda parte vocês perceberam que ele roubou um monte de coisa e ele não fez uso de nada na verdade ele nem sequer se deu o trabalho de valorar de examinar de terminar quanto ele ganharia com aquilo ali isso em algumas interpretações fiquem à vontade para concordar ou não vai nos estimular a pensar que talvez esse crime não tenha sido cometido pela necessidade de dinheiro e nem também para ajudar a humanidade usando o tal do dinheiro porque ele nem sequer soube quanto que valia quanto que ele tinha ali nas suas mãos não ele ocultou ali pronto né e a gente vê que ele não consegue ser indiferente em relação ao crime não é algo que ele fez né ele tinha aquela justificativa muito racional né ela é uma pessoa podre então a morte dela valeria pelas bênçãos que se daria através do seu dinheiro remontando aquele diálogo lá do oficial com o estudante depois a gente vai voltar nisso com mais calma por causa de um artigo né mas ele não consegue ser esse esse homem superior né que não precisa da ajuda de ninguém né a gente vê o narrador mostra que ele está ali com uma figura isolada mas quando ele está ali isolado o que ele faz ele vai buscar o caso mirri separei aqui uma parte que eu acho que vai ser interessante para a gente refletir que está na página 125 que essa parte nessa busca do razo mirri me me lembrou muito na página 125 da minha edição né a sexta da da 34 ele fala quando ele busca o razo mirri bem escuta eu vim te procurar porque além de ti não conheço ninguém que possa me ajudar além do mais a começar porque é um homem bondoso e tal quando ele fala eu vim te procurar porque além de ti não conheço ninguém que possa me ajudar vocês não lembraram na leitura de vocês do Marmelado naquele diálogo que ele teve com o Rascón em que ele diz que todo homem tem que ter um lugar para onde ir todo homem tem que ter alguém para recorrer então é genial esses detalhes em que o Dostoiévski ele vai costurando o diálogo que ele teve ali com isso aqui e a arte a gente chegou a comentar ela está ali justamente nos detalhes um outro ponto uma amiga nossa que falou sobre a questão de delírio porque o Razumirin ele chega a cogitar que o Rascón ele está com delírio em tremens eu não vou lembrar essa parte infelizmente não marquei então eu até que por coincidência eu tinha a minha marcação na hora que eu estou óbvio também aqui será que está com delírio em tremens na página 127 da minha e quando ele pergunta isso eu acho só bacana a nível de aumentar o nosso repertório e entendimento sobre essas questões que a gente entenda um pouco o que é um delírio e um delírio em tremens gente quando se fala em delírio em tremens aqui nesse contexto a gente está falando de um estado confusional breve e que normalmente é advindo devido a alguma crise de abstinência abstinência de álcool de outras drogas e tudo mais e a pessoa pode ter alucinação delírios dito isso eu acho bacana a gente diferenciar o que é delírio de delírio que não são a mesma coisa a gente não popular fala e está tudo bem não precisa ficar assim é muito chata essa polícia do vocabulário correto o tempo inteiro até a gente trabalha às vezes fala da mesma maneira mas há uma diferença primordial entre delírio e delírio quem se interessar mais sobre esse assunto eu deixei duas aulas sobre transtornos psicóticos aqui no canal então lá eu explico bem direitinho mas só por um preciosismo para a gente ter aumentar a nossa repertório que a gente está nessa leitura dirigida então acho que é bacana a gente fazer uma diferenciação tá bom quando a gente fala de delírio ele falou aqui delírium né quando a gente fala de delírio a gente vai pensar muito que a pessoa ela tem uma crença fixa ela acredita em algo assim mesmo que os fatos a racionalidade aponte para o contrário ela está ali acreditando naquele algo ou seja mesmo tendo evidências conflitantes ela mantém a sua crença ou seja se a pessoa acha que é Napoleão ela é Napoleão acabou mesmo não falando nem francês mas é Napoleão então o delírio ele diz de uma crença de uma narrativa de uma história que se torna uma verdade absoluta até já compartilhei que é uma expressão que eu mesmo utilizo muito que é a minha fulaninha está com certeza psicótica de tal coisa psicótica porque todo psicócio vai ter a questão do delírio quem quiser saber mais eu tenho que me controlar para não entrar na psicologia aqui mas a gente tem aula sobre isso no canal mas quando a gente fala fulano tem certeza psicótica a gente quer dizer que o fulano ele tem uma ideia tão fixa como um delírio que mesmo que você aponte evidências contrárias ele vai estar firme na sua ideia não importa a racionalidade e os delírios na aula eu também explico com calma mas em nível de curiosidade para a gente aumentar aqui o nosso repertório os temas dos delírios vão meio que categorizar os delírios então por exemplo existem delírios persecutórios em que a pessoa acha que está sendo perseguida que está sendo prejudicada que tem alguém estudando ali suas conversas tem delírios de grandeza e são os mais famosos como esse exemplo do Napoleão a pessoa acha que tem uma habilidade uma riqueza uma fama muito especial não precisa ser nesse nível de Napoleão mas às vezes até no próprio ambiente de trabalho ela tem certeza que tem uma capacidade que ela não tem mas de uma forma bem delirante tem o delírio erotomaníaco que eu não sei se vocês vão lembrar mas o erotomaníaco a pessoa acha que a outra pessoa é apaixonada por ela e tem um filme que eu não sei se vocês viram que é o Bem Me Quer Mal Me Quer que é muito fofo que fala sobre o delírio sobre esse tipo de delírio e que é com aquela mesma atriz que eu não vou lembrar o nome dela fiquem à vontade de colocar aqui no chat a atriz que atuou a protagonista do fabuloso destino de Amélie Poulin então é muito esse filme é muito fofo fala desse tipo de delírio então a gente está vendo e o delírio existe em diversos tipos a depender do tema mas é uma crença fixa tem uma narrativa uma ideia mesmo que os fatos aportem ao contrário já o delírio que é o que ele está tendo é essa síndrome confusional a pessoa pode ver bichos ter alterações visuais uma desorientação no tempo no espaço mas normalmente o delírio essa confusão mental que é mais breve ela se deve muito a outros problemas clínicos ou seja a pessoa tem algum outro problema que acaba ocasionando o delírio como a questão das crises de abstinência ser privado do álcool de outras drogas é muito comum às vezes em idosos devido a alguma condição de saúde pós-cirúrgico colonoscopia enfim devido a alguma colonoscopia já pelo uso da droga mesmo mas algumas algumas situações clínicas podem levar a pessoa realmente a ter um delírio a ter um delírio a ter alucinações visuais enfim mas ela não tem uma narrativa uma crença não é algo é ali momentâneo tá então perdão aqui pessoal a Dulce tá perguntando o nome do filme eu já olhei as perguntas tá mas é o bem me quer não me quer tá bom ah falando aqui o nome da atriz também já vou subir as perguntas pra gente ver o nome da atriz que é com a mesma atriz que é a Auditatu mas voltando aqui senão a gente vai ficar vai entrar muito nisso né então bom voltando quando o Rascol ele busca esse alguém que ele tem esse alguém ele encontra esse amigo tão nobre pra ajudar que é o Razumiri mas ele nega essa ajuda do Razumiri né ele o porquê dele negar cada um vai dar essa interpretação o narrador deixa a gente muito livre pra isso mas provavelmente talvez ele se sente diminuído ele não se sente ele não se acha na posição de pedir ajuda e se achar na posição de não pedir ajuda é tão ridículo é tão ridículo é tão pretencioso né pra todos nós mas é que a gente tá aprendendo com o nosso protagonista que o que é que o autor faz ele tem ali ele não quer ele devolve as traduções não quer o papel não quer o trabalho enfim não precisa de ajuda o Ubermensch quando ele sai de lá o que é que acontece ele recebeu chicotada com uma iguinha lá do sonho né ele é tão quando ele tá ali achando que não precisa de ajuda além da chicotada o que é que ele recebe me esmola a vida mostra muito claramente pro nosso protagonista que ele não é forte como ele pensa que ele não é um homem extraordinário a gente vai voltar nessa palavra algumas vezes lá na frente que ele precisa de ajuda talvez o delírio dele a narrativa dele já que a gente entendeu um pouquinho o que é delírio seja achar que é um homem extraordinário né vou voltar aqui nas perguntas pra gente ir então aqui pra nossa parte 3 tá bom deixa eu ver aqui o Fagner colocou na delegacia quando nós comemos autocentos isolados do mundo é interessante ver que o autor coloca sentir como pior que compreender ou seja compreender racional tem menos peso do que o sentir subjetivo perfeito tanto que ele a gente chegou a a gente vai voltar a esse ponto depois nos seus golpes de misericórdia por mais que ele planeje fazer uma alusão ao que o Fagner falou ele tava na primeira parte planejando um assassinato mas ele o sentir misericórdia por uma menina que poderia ser estuprada fala mais alto ele tava precisando de dinheiro racionalmente pra seguir seus planos mas saber que alguém precisava de ajuda o tocava de alguma maneira então o sentir prepondera sobre o pensar em algum ponto e essa é a ideia que a gente vai ter nos inscritos o Anatoli o Anatoli é meu esposo pessoal o Raskolnikov é tão orgulhoso que o próprio orgulho dele nos causa apreensão sim demais ele não é muito orgulhoso não acha que precisa de ajuda pra nada né a Carla tá falando que na oitava edição fala em distúrbio mental ok nessa aqui ele ainda fala delirium delirium tremens né mas eu não sabia que nessa oitava edição dá 34 Carla se puder depois fala pra gente se é na 34 deixa eu ver aqui da Eliane pra gente seguir pra parte 3 só por causa do nosso tempo a racionalidade de Raskolnikov ao decidir matar pode ser associada não a não existência de algum castigo porque é de senso comum entre outros homens que ele está fazendo um bem maior comunidade Eliane a ideia inicial é que eu não quero dar spoiler eu vou respondendo às vezes algumas perguntas que vocês forem fazendo eu vou responder tudo que a gente viu até aqui pra não dar spoiler mas quem já viu sabe mais ou menos mas Eliane existia uma justificativa realmente racional não teria por que ter e a gente vai voltar nisso grandes homens da humanidade cometeram crimes atrozes e são glorificados e não punidos porque eles fizeram um bem no final das contas e isso a gente vai voltar o Tiago colocou mas depois do crime será que o peso da consciência não ficou tão grande que o valor que ele que ele ia conseguir financeiramente não ia fazer ele esquecer do crime por isso deixado pra trás os valores pois é Tiago essa é a questão ele não se sustenta no papel racional de um crime essa mulher não presta o dinheiro dela serve a muitas pessoas ela tirou a Elisabieta do testamento ele não sustenta ele nem está vendo ele está salvando a própria pele dele quando mata a Elisabieta que é o símbolo do oprimido e depois quando ele está ali só entregue ele está tomado por um adoecimento o corpo dele não obedece são várias interpretações correto o Tiago a Du perguntou o nome do filme já disse o Bem-me-quer mal-pique deixa eu ver aqui a Sabina muito obrigada muito obrigada pelo apoio a gente apoia quem quiser do a Pix se estimula muito a gente continuar o bom trabalho de todo coração é diferente do clube de leitura normal acho que tem inscrição e tudo mais então é um dever moral círculo entregar um trabalho de excelência que é prazer enorme nessa troca seja por meio das postagens eu fico muito muito feliz o apoio financeiro ao canal muito obrigada a Carla está falando que na edição na oitava edição da 34 na página 120 obrigada Carla ok olha a Darislan também muito obrigada Darislan de todo 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 coração eu fico feliz mesmo pelo apoio ao canal também apoia quem eu sei que nem todo mundo tem condição de apoiar financeiramente divulga compartilha enfim mas vamos aqui então pra nossa terceira parte acho que o tempo está correndo e eu fico não quero estender tanto aí pra vocês pra ficar um pouquinho mais didático que seja mas aqui na nossa terceira parte lembra que a gente vai ver só 1, 2, 3 e 4 hoje então ia ser enorme não tinha como eu quero até ver como é que eu vou fazer nos próximos mas é porque eu não podia dividir os capítulos pelo tempo e porque em fevereiro a gente tem o lançamento do clube de leitura normal eu não queria que coincidisse mas eu quero que aqui seja eu não quero estar aqui vendendo o clube de leitura só uma vez por ano em fevereiro então eu queria terminar antes pra não ter enfim pra não ter uma confusão do que ocupa cada espaço então bom no capítulo 3 a gente está vendo aqui o Raskol ele alternando um pouco em um estado de semiconsciência com delírio e o Razumir ele chama o médico esse médico vai aparecer outras vezes que é o Zosimov não sei como se pronuncia eu falo Zosimov mas pode ser Zosimov não sei e em determinado ponto quando ele acorda ele está ali mas ele está rodeado de gente tem a Anastácia tem o Razumir tem um estranho um estranho que está ali pra trazer 35 rublos a ele mas ele teria que assinar um determinado papel ele se recusa e depois vamos pensar sobre essas questões aqui só a nível do enredo cru ele se recusa o Razumir acaba tomando a frente cuidando de tudo e tudo mais e aí ele também fica sabendo que enquanto ele estava nesse estado de delírio né semi-consciente dormindo também o Zamiotov que é o escriturário chefe ele já chegou a saber aqui também esteve lá no apartamento dele mas que ele não foi nada demais mas ele não estava falando nada com nada falou de brinco falou de de meias falou de teve muitas falas desconexas né então ele estava inconsciente quando o Zamiotov esteve lá ele nem sequer sabia que o cara tinha estado lá e isso saber que o Zamiotov estava lá que ele estava delirando né que ele poderia ter falado algo ter se entregado o perturbou muito aquela questão do será que ele sabe fingir que não sabem será que ele sabe ou não sabe ele fica muito perturbado ele pensa até em fugir achei bem irão o autor fala ah fugir para a América né para um lugar bem longe e a gente vê que esses pensamentos embaralhados e tal estavam ali tomando ele mas em determinado ponto ele até chega a dormir mas assim nessa parte também a gente vai ver o Razumir falando a gente só tem a gente ainda não sabe o que é qual lugar que isso vai ocupar mas o Razumir incita que ele vai se mudar ele para mais perto né que vai enfim que vai estar mais perto dele de alguma maneira e o Razumir ele também tem um outro ato de bondade ele compra roupas novas ele traz uma trouxa de roupas para o Raskolnikov né e fala para ele não se preocupar em relação a pagamento de aluguel nada mas todo ato do Razumir não é como isso ele vai colocando de uma maneira muito digna muito elegante né no final do capítulo isso é muito a medida que vocês forem vendo até outras obras do Dostoyevsky até estava lendo o idiota que eu vou participar de um programa lendo o idiota que eu vou participar de um programa em breve eu digo para vocês em relação a isso que a gente vai falar sobre o idiota isso acontece muito no final do capítulo alguém entra alguma coisa acontece a gente só fica sabendo depois isso é muito devido àquela questão das escritas em folhetins né de um espera para o próximo capítulo enfim no final do capítulo o Zosmóf o Zosmóf entra mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer ou seja em resumo nesse capítulozinho 3 a gente viu o Raskolnikov bem adoecido teve a visita do Zosmóf que ele não ficou sabendo o Zosmóf entrou saiu que era o tal do escriturário do médico o médico vai sai depois ele volta que é quando ele entra agora que a gente só vai ver no próximo capítulo teve a visita do Zamiotov né que é o escriturário e esse amigo Razumir começa mais uma vez a se consolidar com um homem de ajuda um homem bom que traz essas trouxinhas de roupa para ele a gente é tudo em relação ali à questão do dinheiro daqueles 35 rubros enfim então você vê que o capítulo mais uma vez como eu disse esses quatro primeiros capítulos o enredo não traz grande coisa não traz agora esse capítulo ele vai ser muito importante para a gente conectar com várias coisas lá na frente a hora passada não sei se vocês lembram a gente chegou a ponto a isso que o narrador ele falou sobre o sonho dos doentes né e que a doença acompanha o crime e a gente vê nesse capítulo isso se consolidando o Raskolnikov ele está doente a ponto de um médico ser chamado uma autoridade né aqui nesse caso e a gente vai vendo os delírios do Raskolnikov que já é interessante por si só mas quando a gente conhece um pouco sobre o autor e é por isso que a gente sempre fala sobre cuidado com a leitura ingênua quanto mais repertório a gente tiver quanto mais a gente conhecer o autor mais rico vai ficar por quê? e isso eu fiz questão de separar para vocês tem um livro do Tosteus que eu gosto muito que se chama Escritos da Casa da Casa Morta em que ele vai falar sobre o seu tempo de trabalhos forçados na Sibéria como a gente explicou tudinho lá na aula introdutória né então é um livro extremamente autobiográfico e tem uma passagem aqui que eu me lembrou demais eu resolvi revisitar e pesquisar aqui para trazer para a gente deixa eu só achar aqui espera eu marquei mas espera em relação a essa questão como é que ele descreve com tanta perfeição esse criminoso delirando né falando alto a ponto da pessoa chegar e não entender direito o que é que ele estava falando e tal então no Escrito da Casa Morta na minha edição que é aqui eu não vou nem saber deixa eu ver nem ficar a edição dessa aqui nossa eu nem sabia essa aqui é a primeira edição né então nesse escrito aqui na primeira edição na página 48 ele vai dizer lembrando-se que é o relato né é um romance mas é o relato autobiográfico do 2PS sobre seu tempo de trabalho esforçado na Sibéria em que ele ficou com outros criminosos então ele diz quase todos os presidiários falavam e deliravam à noite xingamentos giras de ladrões machados e facas era o que mais lhe saía da boca nos delírios somos um agente machucada diziam eles nossas entranhas estão arrebentadas por isso gritamos à noite então chega a me arrepiar é uma bobagem mas eu me arrepio quando eu vejo isso porque ele vai alguém chegou a perguntar na aula passada né se a experiência na Sibéria tinha sido muito significativa ou não se você tiver uma noção da obra do Dostoyevsky e tiver lido escrito Sua Casa Morta você vai ver como muitos personagens bebem isso aqui então essa habilidade de escrever até como dorme um criminoso ele teve contato na sua vida na época que ele ficou na Sibéria né então enfim mas volta então outra questão também aqui dessa nossa desse nosso terceiro capítulo né a gente volta para aquilo né ele acha normalmente que não precisa de ajuda normalmente ele não quer nem assinar para receber todos os 35 rubros que seriam destinados a ele o cara estava lá para entregar para ele esse dinheiro o Razumir em que vem com uma intervenção quase divina né ajudar nessa questão e resolve ele recebe então essa recusa do dinheiro a recusa da ajuda tudo isso é mostrando que ele se coloca nesse lugar a cada capítulo a gente acabou de ver no capítulo 2 no capítulo 3 a gente vê novamente ele se colocando como esse o Ubermest como esse homem extraordinário que não deve precisar dos outros mas que ele não sustenta não sustenta de jeito nenhum uma outra questão também muito vou já ah vi aqui que mandaram super teste vou já olhar só para não perder tanta linha de raça assim mas já fico muito agradecida né outra questão aqui também que é simbólica né cada um pode dar interpretação mas é muito simbólica que à medida que ele está ali relativamente se recuperando que a gente vê ele ficando um pouquinho melhor ele estava em delírio né nem viu a presença dos homiotovos e tal e quando ele já está um pouco melhor acordado o Razumir ele lhe entrega uma trouxa de roupas há quem ache e fica à vontade cada um é livre para discordar né aqui a nossa única questão é ser tolerante né nós somos só intolerantes com a intolerância mas discordem como vocês quiserem mas pode ser visto que essa questão dele né vestir novas roupas ter essa nova essa intervenção como algo como um novo caminho né um novo caminho para a recuperação e não é à toa que o Razumir eu não vou lembrar qual é a página ele chega a falar é preciso fazer de ti um homem e dar as roupas né uma citação nessa parte essa terceira parte que eu achei muito essa outra não lembro onde foi que eu vi mas que eu achei muito muito interessante e que a gente vai utilizar para pensar lá na frente está para mim na página pera ele vai todo riscado na minha edição página 138 né ele fala assim isso aqui eu só quero citar porque a gente provavelmente ainda não fiz né não montei aqui os meus pontinhos que eu vou falar em cada aula né mas eu não tenho as próximas aulas mas eu tenho muita convicção que a gente vai voltar nisso ele diz na página 138 a questão é essa um homem honesto e sensível se abre em confidências enquanto o homem de negócio escuta e come e depois consome até agora o Raskolnikov não confidenciou nada mas o homem honesto ele confidencia vamos ficar com isso né deixa eu ver aqui antes a gente ir para 4 correr porque falta só a parte 4 eu não lembro já que eu parei aqui ok deixa eu ver a Raim está perguntando você diria que Raskolnikov é péssimo em ser egoísta o egoísmo ele pode ser algo detestável na maior parte das vezes então eu não sei se ele é péssimo ou se você perguntou se ele está péssimo de ser egoísta mas o egoísmo dele eu não sei nem direito qual foi assim em que ponto que você está olhando o egoísmo dele porque na racionalidade dele quando ele comete o crime é algo para a maioria das pessoas para os oprimidos mas ele é uma pessoa que ele se coloca eu vejo o Raskolnikov muito mais como um presunçoso um obviamente que não precisa de ajuda do que como egoísta em si até porque ele se toca a cada golpe a cada ele tem golpes de misericórdia no meio do caminho né deixa eu ver a Angela falando que no dargues delírio tem distúrbio mental e não delírio ok a gente pergunta essas diferenças eu estou aqui 44 delírio deixa eu ver aqui a Dulce perguntando como faz para apoiar a Dulce muito obrigada Dulce para apoiar tenha uma maneira não financiada que é compartilhando dando like apoiando para chegar a mais pessoas pode dar o superchat que normalmente tem ali do lado do chat de vocês um cifrãozinho pode ser pelo Pix para quem não quiser deixar 40% para o YouTube que é contato arroba mariacamilabouro.com.br que é aqui do canal fica muito à vontade fico muito muito feliz por todo apoio deixa eu ver aqui deixa eu ver a Nadia falando se detente que na vontade de saber o que seja o delírio Nadia eu expliquei o delírio a diferença de delírio e delírio trouxe até tipos de delírio mas tem até uma aula duas aulas sobre transtornos psicóticos em que eu disse bem direitinho o que é delírio o que é alucinação que são coisas ah a pessoa estava alucinando na verdade não estava beirando mas só pelo questão do tempo eu não vou me estender aqui tá bom deixa eu ver aqui a Renata ajudando opa porque eu não estou conseguindo clicar na Renata pronto muito obrigada Renata de todo coração muito 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 obrigada mesmo fico muito feliz deixa eu ver o que mais o Mauro apoiando gente eu não estou conseguindo clicar aqui no pera lá não sei o que é isso não pera um minuto que eu não eu não sei o que é pronto o Mauro está aqui ajudando a gente também a Flávia gente eu fico realmente muito grata de dar esse apoiozinho no canal estimula deixa eu ver a Denise nem lembro como te achei mas não largo você nunca mais muito obrigada também não pretendo largar vocês muito obrigada Denise pelo superchat também eu nunca sei esse superchat pelo chique enfim a Bruna falando Maria quando fala sobre os sonhos do homem doente faz referência à doença é psico física não o Dostoyevsky e até por isso também a questão de ser um autor psicólogo filósofo no capítulo anterior na parte anterior ele fala dos sonhos do homem doente ele está criando a teoria dos sonhos a gente até chegou a falar que a interpretação dos sonhos do Freud que já está obsoleta em tantas partes mas é um de referência histórico ele é lançado em 1900 então ele está ali teorizando mas não diz exatamente sobre o que seria deixa eu ver aqui o Fagner e a gente já continua aqui porque falta o 4 e a minha boa nova que eu estou doida para falar para vocês o Fagner está falando não aceitar o dinheiro as ajudas não pode também ser complexo de culpa não mereço nada além do castigo pelo crime Fagner é uma interpretação e a gente vai vendo as possibilidades mais na frente mas até agora a postura dele é muito eu não preciso de vocês eu não quero até agora a ideia que se mostra é que ele realmente não precisa ele ainda está se colocando como um homem acima um homem extraordinário em tantos pontos gente eu estou com tanta dificuldade de clicar aqui de saudar pronto mas não está falando direito deixa eu ver aqui o Felipe falando Raskonkova é a caracterização desse super-homem que abnega a espiritualidade pelo racionalismo apenas perfeito a gente deu uma introduçãozinha sobre o que seria esse excesso de racionalidade o egoísmo racional falando sobre o Tchen Chet que ele ia na aula introdutória o Raskonkova ele vai pegando esses conceitos e depois não sustentando em tantos pontos opa deixa eu ver aqui o que mais espera gente eu não sei o que está acontecendo aqui com o meu mouse que eu não estou conseguindo espera um minuto ai espera pronto a Nete Lira muito obrigada Nete pela ajuda de coração e pelo recado essas elas são fantásticas espero que o tempo passe rápido demais pois é falando de tempo eu tenho que correr aqui depois eu olho aqui né pra pra gente ver veja aqui as outras perguntas porque senão a gente não vai falar da parte 4 que ela é essencial pra gente vincular no próximo de maneira bem crua ocorrendo aqui no capítulo 4 da que a gente que é onde a gente vai encerrar hoje a gente vai trazer as boas novas me fala um pouco de uma questão do material também a gente vai ter né vocês lembram que no capítulo 3 os outros mortos ele tinha saído e ele estava chegando né ele foi dar uma checada ali no no seu paciente né e hoje a gente já tinha ouvido falar que o Razumir ia se mudar e a gente fica sabendo aqui no capítulo 4 que ele vai comemorar essa mudança né e vai ter tipo uma celebração que figuras estarão lá como Porfiri né esse nome a gente vai voltar nele né que é um juiz de instrução o Zamiotov né que é o escriturário também vai estar entre os convidados a gente fica sabendo um pouquinho e o Razumir e o Zosimov eles estão falando ali sobre a prisão de dois pintores vocês lembram lá na cena do crime né tinham pessoas lá trabalhando no prédio e tal e eles falam que dois pintores tinham sido presos por causa do assassinato da Aline e da Lisa Peter o Razumir ele fica muito interessado inclusive esse interesse normalmente o seu corpo entregando né deixa o médico meio a chamar atenção do médico sendo que ali é como se fosse só uma atenção não ele tá se recuperando sabe e esses pintores eles foram acusados e resumo outro resumo faz o nosso tempo já que aqui é só a gente trazer as reflexões que são mais ricas até porque um dos pintores ele foi ele estava com objetos da velha né como chamam lá no livro e ele levou pra uma casa de penhô ele trocou lá por um dinheiro e ele bebeu dinheiro e tudo mais não voltou pra trabalhar quando foram questioná-lo ele simplesmente se mandou e até tentou se matar foi algo muito assim era lá né e nessa discussão né sobre a prisão desses pintores o Razumir que é o amigo ele se colocou de maneira muito firme né de que os pintores não cometeram crime né ele defende ele faz uma defesa elaborada de por que que os pintores não poderiam ter cometido esse crime ele o que ele alega que esses ok ele tava lá com as joias com os brincos se não me engano pintou quando ele pegou dinheiro pelos brincos mas que poderia muito bem ter sido deixado ali deixado cair o assassino podia ter deixado cair mas que não era porque ele estava em posse dos bens da velha que morreu que ele era o assassino então também no finalzinho bem estilo a Dostoiévski né quando tá terminando entrou uma pessoa e essa pessoa vai ser muito importante a gente vai ver na próxima aula né que ele não conhecia que ninguém ele conhecia resumo dessa quarta parte que é tão humildia em rede que afinal é simplesmente o diálogo do Razumir com o médico falando sobre os pintores mas as reflexões disso aqui mas nossa são boas demais tem muita coisa o Fagner tá mandando aqui eu tomar água gente mas é porque eu não quero perder tanto tempo aqui delongar tanto com vocês porque eu não acho que é perder tempo pra você que a gente acorde que cadê ô Fagner obrigado vou seguir o seu conselho um um bom que eu tô aqui falando né eu fiz um monte de marcação que eu queria mostrar mas vou tentar reduzir alguns aqui né mas vamos no que dá né mas vamos lá então a gente acorda que vai ficar aqui talvez uns minutinhos a mais né então vamos lá né a gente vai ver lá na frente algumas questões que apareceram nesse capítulo esse capítulo ele vai conectar muito tanto essa pessoa que chega que a gente não sabe quem é a questão de quem seria esse Porfírio Guarda esse nome que não é muito importante pra gente como a Natália até colocou da Luísa né que em outra tradução tá outro nome mas alguns nomes eles vão surgir com peso como Porfírio né sem dar spoiler o serrem desse capítulo vai ser essa discussão do Razumir e do Zosimov né do médico sobre essa prisão desses pintores e nesse diálogo vão surgindo muitas teorias né o Razumir algumas possibilidades o Razumir ele defende com unhas e dentes que os pintores não são culpados o Razumir ele se apresenta o tempo inteiro até agora né sem dar spoiler mas como um homem bom né ele quer limpar o nome desse pintor ele fica atentado a coisa injustiça mesmo que os fatos estivessem ali os brincos ele olha pra além disso ele não olha pra o brinco ele vai olhar pra dignidade humana ele vai olhar ele sabe que os fatos não são tudo ele sabe eu não vou lembrar a situação exata mas ele vai dizer alguma coisa que não é sobre ter fatos mas é sobre saber explorar esses fatos e é isso é nisso que o Razumir se concentra né algumas falas desse capítulo apesar de ser um capítulo que é um diálogo do Razumir com os Osmos tá mas são muito ricas tiveram cinco assim que eu queria destacar vou vou ver se a gente vai falando de todos mas eu espero que dê tempo né deixa eu pegar aqui a primeira delas que eu queria destacar pra gente pensar e fique muito à vontade pra falarem principalmente vocês discordarem tá na minha edição na página 146 em que ele diz assim isso é o Razumir em falando tá pra mim o homem o homem ser bom é que é o princípio pra mim o homem ser bom é que é o princípio e o resto não me interessa ou gente vocês lembram que a gente acabou de falar né aquela história do quando Pedro fala de Paulo eu sei mais de Pedro que de Paulo então a gente tá vendo nessa construção dessa personagem tão íntegra tão boa que de antemão o homem é bom então quando a gente pensa isso a gente já tá vendo que ele tá falando mais dele do que do outro né quando Pedro fala de Paulo eu sei mais de Pedro que de Paulo quando o Razumir fala que o homem é bom em princípio a gente sabe mais de Razumir do que sobre o homem que ele tá falando uma outra parte também uma segunda fala que me chamou muita atenção é quando falaram lá do ainda em relação ao Razumir né quando falaram dos convidados da festa não sei se vocês perceberam em determinado ponto falaram que o Zamiotov ia tá lá e quando falaram isso o Zosimov fez como se fosse uma repreensão dizendo ah que ele tava enriquecendo de maneira ilícita alguma coisa desse tipo enriquecendo de modo ilícito e aí o Razumir dá uma resposta que isso não pode nos ensinar pra tantas algumas falas dele que nos ensinam demais ele fala assim na página 147 da minha edição né por acaso eu elogiei o enriquecimento ilícito dele na tua frente eu disse apenas que de certo ponto de vista ele é bom e francamente se a gente considerasse as pessoas de todos os aspectos será que sobraria muita gente boa tenho certeza de que por mim dariam com tripe e tudo apenas uma cebola assada e ainda por cima contigo de contrapeso ou seja voltar uma parte por acaso ele tava lá falando que o Zamiotov tava e o outro ah mas ele tá enriquecendo mas por acaso eu elogiei o enriquecimento ilícito e depois ele continua que a gente não pode julgar a pessoa né se a gente for julgar tudo não sobra ninguém por ele mesmo a sua humildade por mim dariam apenas uma cebola assada né isso é tão genial a gente volta naquele ponto ele separa o ato errado da pessoa errada não é porque ele comete um ato errado um enriquecimento ilícito que ele é uma pessoa toda errada pelo contrário ele fala ele reconhece a nossa natureza falha se inclui nessa natureza falha não tá não mas ele não tá no olhar pedioso ele tá no olhar de ele também é falha não dariam dariam no máximo uma cebola né uma cebola assada por ele então o Razumir aprender com o Razumir a gente vai aprender mais com ele nos nossos tempos é primordial quando a gente fala que a literatura humaniza é muito isso se eu entendo nesse nosso instante de intolerância em que qualquer erro a pessoa recebe um rótulo ela é totalmente desqualificada excluída ela sofre um ostracismo social por conta de um opinião de um erro isso a gente tem que aprender com o Razumir lá atrás não eu não tô elogiando isso dele em determinado ponto ele é bom eu não tenho como julgar 100% todo mundo né dando continuidade a isso uma outra eu acho isso se a gente aprendesse isso mas tem uma parte aqui que eu acho que a gente poderia até aprender ainda mais né é na mesma página da 147 ele vai falar assim vou começar e a gente vai pensando né Zamiotov quando ele tava falando do Zamiotov né ele falou o outro criticou ele defende não o ato né mas diz não pera lá e aí ele continua Zamiotov ainda é um menino e eu ainda vou puxar as orelhas dele mas o que precisamos é ganhá-lo e não afastá-lo não é o afastamento né não é afastando perdão não é afastando uma pessoa que se vai reeducá-la é ainda mais um menino com um menino a gente precisa ter cautela redobrada ah esses progressistas estúpidos não entendem nada não respeitam o ser humano ofendem-se a si mesmo né olha aqui não é afastando uma pessoa que se vai reeducá-la se a gente compreendesse isso o mundo seria um lugar melhor a gente poderia trazer diversas vinculações e aprendizados a gente poderia passar horas falando sobre essa fala do razo mesmo né a gente pode pensar que desde o nosso sistema penitenciário punitivo né humilhante que ofende muitas vezes como a gente pode falar também da educação dos nossos filhos né uma educação tantas vezes né pautada em punição e não em amorosidade e se e aí lembra que a gente falou aquela questão quando a gente conhece de onde que o Dostoiévski tira isso porque não tinha livro de psicologia a gente sabe que com punição nem cachorro é adestrado imagina a gente né afastando que a gente não vai reeducar ninguém mas de onde é que o Dostoiévski tira isso e aí a gente volta aqui para o nosso escrito da casa morta eu fiquei procurando essa passagem eu fiquei tão feliz quando eu achei deixa eu pegar aqui pera um minuto opa prontinha tá marcado aqui lembrando que a sua casa morta né baseado nos seus relatos da sua vivência né então tem muitos relatos autobiográficos aqui que são preciosidade então a gente vai ver qual é o peso da sua vivência na Sibéria e na construção dos seus livros posteriori aquela questão que a gente falou que é um divisor de águas na obra do Dostoiévski a sua vivência né vamos lá na página 156 da primeira edição de Distrito da Casa Morta meu Deus isso aqui ele tinha falado nessa parte sobre tipos de generais tinha generais que eram mais dóceis tinha generais que eram muito carrascos enfim e aí ele tá pensando filosofado né meu Deus um tratamento humano pode humanizar até mesmo aqueles em que há muito tempo se apagou a imagem divina é a esses infelizes que cabe dispensar o tratamento mais humano isso é a sua salvação e a sua alegria encontrei comandantes assim bondosos nobres de espírito vi o efeito que a sua ação esses comandantes nobres de espírito bondosos né então eu vi o efeito que a sua ação produzia nesses humilhados algumas palavras afáveis e os presidiários por pouco não ressuscitavam moralmente então essa isso esse trecho se a gente compreendesse né a gente poderia refletir sobre como a gente estrutura um sistema penitenciário como a gente estrutura a nossa educação o nosso trato com o outro porque quando ele coloca na vivência dele né que eram a esses infelizes os criminosos os piores que estavam lá que essas palavras bondosas que a eles deveriam ser dedicadas porque quando tinha um general bondoso eles se reanimavam né como ele fala cadê algumas palavras afáveis e os presidiários por pouco não ressuscitavam moralmente ele não está falando aqui de um presidiário que roubou um tiquinho ali não a expressão que ele usa no início é um tratamento humano pode humanizar até mesmo aquele em que há muito tempo se apagou a imagem divina seja uma pessoa que não né parece uma pessoa que é cheia de trevas né que mais parece de outra coisa então até nesses nesses casos que há muito tempo se apagou a imagem divina uma palavra fável pode ser reconstrutora então a gente não tem como não vincular essa fala dele também com a questão do cristianismo porque a gente já chegou a falar né no tocante da espiritualidade do Dostoiévski tá o cristão ele fica à vontade para discordar para vincularem com outras religiões eu não tenho muito conhecimento de religiões então fiquem à vontade tá mas o cristão ele acredita em redenção nem que essa redenção venha no último segundo né quando Jesus está na cruz com dois bandidos ali no último minuto tem aquele arrependimento tem uma redenção mas para essa redenção acontecer para esse arrependimento acontecer a gente tem que estar perto dos pecadores a gente tem que estar entre eles e não acima deles não acima de tudo né acima de todos mas entre como diz o nosso querido padre Júlio Lancelotti né quem não faz esse trabalho dele pesquisa que é lindo 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 né então é preciso estar perto no cristianismo de alguma maneira se diz que é preciso estar perto dos pecadores ganhá-los e não afastá-los vocês lembram na aula passada a gente trouxe que na primeira parte o Dostoiévski faz missão a passagem bíblica que a gente até falou da parábola dos dois devedores né em que uma pecadora prostituta lavava seus pés e tal que o fariseu até achava ele não deve nem saber quem é ela pra estar deixando então né ele vai voltando a esses mesmos conceitos capítulo a capítulo a gente vai vendo isso e por resumir quando a gente vê esse posicionamento aqui dele a gente vê como ele é muito mais da misericórdia do que do castigo da compreensão do que da condenação e isso é cristianismo fiquem livres pra discordar sem ferir a divindade de ninguém aqui mas eu não considero nada cristão a frase bandido bom é bandido morto né não a gente tem que às vezes chegar perto estar literalmente entre eles como Jesus na cruz para possibilitar uma redenção que seja e ele traz isso né muito muito lindo também essa parte me toca assim sobre a maneira outra parte também gente pra gente já que a gente diz no capalgato e no terminar deixa ai não eu procurando aqui no escrito da casa morta essa outra passagem que eu queria falar com vocês tá nesse daqui pera lá no 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 crime castigo mesmo também é uma parte que eu sei que essa última parte de alegria desse também mas as reflexões que trazem né mas pra refletir eu gosto de trazer algumas frases que fica mais a gente dá mais materialidade à discussão né que é na página 148 que ele vai dizer ora sabe o que me dá raiva não é o fato de mentirem sempre se pode perdoar mentira mentira é uma coisa simpática que conduz a verdade no final das contas né não o deplorável é que mentem e ainda reverenciam a própria mentira então o problema não é mentir o problema é mentir e reverenciar a própria mentira quem é aí voltando pro contexto cristianismo mas fique à vontade pra dar exemplo de outras religiões que eu não conheço tá todo mundo aí que já fez parte de alguma igreja talvez cristã talvez já tenha citado ah Deus ama o pecador e não o pecado então o problema não é ser pecador todos somos o problema não é mentir todos mentimos mas reverenciar a própria mentira ou seja não se arrepender amar o pecado aí sim que vai ser um problema então a gente vê como ele tá alinhado com o discurso cristão mas um cristianismo né não do antigo o cristianismo mesmo né ou seja do novo testamento ele não tem a ver você não tá falando aqui de um deus do velho testamento um deus de punição é outra questão por fim só pra gente finalizar dar tempo dois minutinhos tem uma passagem aqui e aí eu não vou ler só pela questão de tempo mas você também tinha tinha reservado aqui pra gente né que é na página 154 só só falar brevemente do que se trata tá mas tá na página porque ela é longa é um parágrafo o primeiro parágrafo da página aliás o parágrafo começa na página 153 tá aqui na 154 que é quando o Razumir ele vai falar da questão da justiça do ideal de justiça né ele vai falar né que a jurisprudência ela não aceita ela tem as suas falhas né que ela não considera a condição psicológica né do da pessoa que tá sendo acusada ou seja o pintor ele foi acusado mas como é que ele iria ter cometido um duplo homicídio e depois estaria ali no chão brincando com o outro pintor e tal então só o fato dessa materialidade ele tem um fato ele tem um brinco pronto ele tá é aquilo ali acabou não então que o essa questão assim né que o judiciário às vezes não ele despreza a condição psicológica daquela pessoa não entende quando o pintor ele vai e meio que foge ele tá com medo ele não sabe nem o que tá acontecendo mas ó fugiu ponto então ele é ele é o culpado então o Razumir ele vai apontar né que essa questão de conduta suspeita isso é muito falho conduta suspeita de ter brinco conduta suspeita de ter fugido de ter estado de suicídio isso é falho se a gente não olhar realmente como era o estado daquela pessoa então o Doastres faz uma crítica ao sistema né judiciário ele faz uma análise cristã de muitas questões nesse breve diálogo o que ele vai fazer em relação ao sistema judiciário e a gente vai voltar a missão na frente é mostrar que os juízes os investigadores os oficiais de modo geral eles vão agir muito mais com base nos seus próprios vieses de confirmação nos seus próprios vieses inconscientes do que olhando para quem está diante deles então essa questão muito burocrática se apegar ao fato em si mas não olhar o entorno é prejudicial para todos e é isso que ele vai trazer para a gente bom pessoal de maneira geral vou olhar aqui as dúvidas e também trazer a questão material mas em resumo do resumo isso foi o que aconteceu da parte 1 a 4 a gente começa a ver esse castigo do Raskolnikov do seu sofrimento emocional o castigo dele por hora está muito na questão de um sofrimento a gente vê ele paranoico a gente vê o Raskolnikov todo embaralhado em seus pensamentos aqui nessa parte até agora mas eu já vou pegar uma partizinha aqui nas redes de vocês mas nessa parte até agora a gente vê que a preocupação é sobre ser pego ele não se pegue não é sobre arrependimento ele ainda não está numa questão de uma expiação do seu pecado não ele não quer ser pego então assim o que for mas a gente já está vendo indo para o ralo um sentimento de superioridade ele não teve uma realização após o obsídio pelo contrário ele ficou fraco delirando adoecido então a gente vê que algumas questões estão mudando e esse capítulo também ele anunciou o 1 ao 4 que a gente ainda vai voltar agora no 5, 6 e 7 que é da próxima aula que eu quero já falar sobre ela ele vai anunciar alguns personagens que vão ser importantes como Porfírio que a gente citou por exemplo e talvez o personagem que foi mais delimitado até agora nessa parte foi o Razumir além do Horascompa a gente viu muito o Razumir seu posicionamento a sua visão de mundo o que ele acha sobre o homem nessa parte então em resumo do resumo o que a gente viu hoje foi o pós-crime ele indo para a delegacia mas tudo aquilo ficando muito perturbado achando que era alguma coisa ele escondendo os objetos a gente também viu essa busca pelo Razumir a acolhida essa dificuldade entre eles a questão do Razumir ter levado o médico a eles aos 9 essa questão de que pera lá estão falando sobre o crime mas parece que já tem gente sendo abusada que são os pintores e a gente ainda não sabe o lugar que isso ocupa eu fico com muita pena que a gente não tem mais tempo já são 6h20 a gente já fez aqui 1h20 de conversa mas ainda temos as perguntas e mostrar material e falar minha boa nova mas enfim no Clube de Leitura Normal a gente tem por isso são aulas separadas aulas só sobre o ator só sobre o contexto só sobre para poder refletir a vontade mas o que a gente está fazendo como dá espero que vocês estejam gostando apesar da pressa mas é porque muito conteúdo em pouco tempo muito mesmo fiquem à vontade também para poder deixar as opiniões de vocês seja quem está aqui no chat agora que eu já vou olhar os recados também fiquem à vontade para discordar se for o caso sempre com muito respeito e dignidade que a gente preza muito por isso e em relação ao material pessoal eu tenho uma questãozinha para falar com vocês antes as coisas vão sendo construídas passo a passo antes eu ia só mandar por e-mail a quem aula a aula agora a gente criou uma biblioteca virtual e quando eu fui dar uma olhada eu falei poxa mas as pessoas vão ficar com muitos arquivos uma coisa da aula uma questão da aula 2 iam ser muitos assim então o que eu resolvi fazer aqui com vocês vou aproveitar deixa eu abrir aqui pera um minuto mostrar aqui para vocês o que eu vou fazer vocês vão receber o material da aula 2 sendo que por isso que eu não sei se eu vou enviar hoje porque eu vou juntar no mesmo arquivo opa está aqui eu vou juntar no mesmo arquivo isso aqui por exemplo é da primeira parte eu vou juntar os arquivos da parte 1 e depois eu vou ainda vou colocar vou botar a capa parte 2 começa aqui e o que a gente teve dessa vez no material da parte 2 a gente colocou aqui os personagens e que eu acho deveria vir na própria edição tudo isso inclusive até que a Luís os que não vão ser muito úteis então a Luís a gente colocou aqui ah, a utilizada pensa para demonstrar a personalidade agressiva do Iliá ela não tem um papel central a gente fala do Zamiotov do Iliá Petrovich do Fomich deixa eu ver o que é mais espera um segundo então a gente vai trazendo um pequeno glossário assim como a gente fez da vez passada que ninguém é obrigado a saber de nada então a gente trouxe um pequeno glossáriozinho que pode ser que ajude na leitura de algum modo também trouxemos nesse material dessa vez um resuminho de cada capítulo eu não vou ficar trazendo as reflexões me demandaria muito tempo lá no clube a gente faz uma diagramação da aula que eu dou então fica muito mas tem uma equipe para isso aqui não então eu trouxe um resumo de cada de cada parte que a gente viu hoje tá deixa eu ver aqui a pera só mudar aqui sim também trouxemos a nível de curiosidade aí também só aqui é do clube sabe a gente tem a aula de dicas que a gente vai pegar outras artes material este e tal e discutir aqui não tem como discutir por causa do nosso tempo mas a nível de curiosidade eu acho legal trazer algumas coisas por exemplo fotografias dos uniformes dos policiais russos lá no século XIX para a gente olhar mais ou menos como é que os amiotóbios e o Nico a gente estavam vestidos a cena de filme do Raskolnikov escondendo os objetos na pedra já trouxemos algumas artes da vez passada mas trouxemos agora mais algumas opa pera só um minutinho enfim então a gente trouxe o material para vocês e uma novidade antes de ir aqui para as perguntas também na próxima aula a gente vai continuar na segunda parte né vendo capítulos cinco, seis e sete e teremos uma presença muito ilustre que eu estou muito feliz né que vai estar aqui com a gente que é o do professor Flávio Ricardo Bassolet o professor Flávio Ricardo Bassolet ele é sociólogo ele dedicou o seu mestrado à obra de Dostoiévski o seu doutorado à obra de Dostoiévski o seu pós-doutorado à obra de Dostoiévski já fiz diversos cursos com ele é uma pessoa que eu gosto muito mesmo admiro muito intelectualmente como pessoa e ele vai estar aqui então como vai ser o nosso funcionamento a gente vai ter uma aula um pouquinho mais curta e quando a gente encerrar essa parte de falar do que aconteceu no capítulo a gente vai trazer o Flávio para conversar com a gente e ele vai responder as perguntas de vocês então se você vou perguntar algumas questões e se você tiver vou pedir para ele não dar muito spoiler para quem não viu ainda mas se você tiver alguma curiosidade o Flávio fala russo já morou na Rússia tem pesquisa de pós-doc na obra de Dostoiévski então tem muita autoridade para falar sobre isso é muito bacana poder dialogar com ele trazer ele aqui para a nossa leitura dirigida que gentilmente topou estar aqui conosco então anota as perguntas para a gente fazer deixa eu ver aqui o Mauro falando então vou pegar aqui as perguntas desde lá de cima ok o Mauro falando que não sabia a próxima vez eu faço um piso Mauro não se preocupe muito muito a melhor coisa de vocês é tremenda é tremenda mesmo ok deixa eu ver aqui a Natiara é uma postura de autossuficiência ou algo mais que isso em relação ao raciocínio a gente vai entendendo se essa postura de autossuficiência no que é que ela se ampara o que ele se acha nesse lugar deixa eu ver deixa eu ver a Marcela Maria Camila boa noite parabéns pelo canal pelo trabalho desenvolvido obrigada gostaria de saber se tem indicação onde posso comprar esse livro não tenho encontrado e queria muito lê-lo muito obrigada Marcela na Amazon na Editora 34 estava até também na Feira da USP estava tendo ele é facilmente encontrado na espera esse livro qual? O Crime e Castigo ou Os Escritos da Casa Morta? mas é online a maioria dos meus livros eu sei que é de melhor privilegiar os livreiros mas tem do bairro da cidade aqui em Porto Alesim infelizmente temos poucos mas é a internet que eu costumo comprar por ter mais fácil achei ela falando que adoro esses encontros eu que adoro muito obrigada deixa eu ver nas entrelinhas o Razumir descreve o próprio Rascunco Felipe o Razumir ele pega quem ali é o amigo dele sim deixa eu ver parabéns Camila apaixonada pelo seu trabalho muito obrigada Carolina o Felipe continua muito obrigada Carolina lembra muito o discurso do Marmelada sobre o julgamento final aquele diálogo só por concordo mas aquele diálogo é o que eu acho mais bonito mais bonito mesmo nessa obra se a gente entendeu o que tem por trás deixa eu ver a questão de negar o dinheiro pode ser estratégica para aparecer acima de qualquer suspeita você já acha já que você eu acho muito racional Patrícia se fosse a questão de negar o dinheiro mas o que o autor o que o narrador está mostrando para a gente é que ele nega ajuda sistemática ele recebe uma esmola ele nega ele recebe um trabalho que o Razumir coloca como o Razumir em precisão desse trabalho de tradutor ele explica que ele é fraco em alemão não sei o que e ele nega então ele nega ajuda então para de maneira automática até inclusive o trabalho ele pega não, não, não quero não não vou precisar disso aqui não certo deixa eu ver o que mais em relação às perguntas espera a perdão a Serena foi querendo dar surpresa surpresa é a surpresa que eu falei do encontro com o Flávio anotem tudo que vocês quiserem ele se dispôs a estar aqui com a gente isso é de uma bondade muito legal valorizando aqui o trabalho da gente o interesse de vocês para o Dostoyevsky Fagner não está apaixonada por essa discussão a Ivanete falando excelente obrigada muito obrigada Graziele estou amando aprendendo mais que na faculdade não lembro onde foi que eu vi alguma piada dizendo assim Shakespeare não era nem formato alguma coisa assim é por isso que sabia tanto porque tinha mais tempo não tinha que se debruçar preenchendo relatórios CAPS fazendo tantas coisas é um problema institucional infelizmente que todos sofrem dentro da faculdade do professor ao aluno a Ângela falava é aula maravilhosa preciso de você deixa eu ver livros que foram mal lidos no passado a Ângela fica o convite para tentar quem quiser já falei algumas vezes as vagas são limitadas do clube de leitura mas é um livro por mês é um esquema bem destrinchado mas como a gente responde todas as dúvidas por isso que tem que ser limitado vou tentar transferir o material de apoio para o meu Kindle ótimo o Pili falou Capalgata é muito cearense parabéns pelo projeto obrigada Renata ela é maravilhosa muito obrigada Marcela opa já viu de novo o probleminha lá que eu falei para vocês que eu não estava conseguindo clicar deixa eu ver só o que mais a Kátia falou coloca o PITS contato arroba mariacimilamouro.com.br muito feliz mesmo ninguém é obrigado só de antemão mas é um apoio ao canal mas muito muito obrigado tá bom a Graziella fala já gostava de Dostoiévski agora eu consigo aprofundar ainda mais gostar mais eu acho o amor muito isso quando a gente vai descobrindo é muito difícil a gente não gostar quando a gente conhece quando a gente entende aquela questão de trechos que estão aqui coisas simples passam batidas o criminoso delirando logo após o crime delirando quando a gente chega aqui e vê que foi isso que o Dostoiévski observou criminosos delirando criminosos falando à noite porque estavam arranhados massacrados por dentro isso é você vai tendo mais gosto ali pela leitura ela vai fazendo mais sentido né a Vera perguntando qual é o sobrenome do Flávio vou até pedir se alguém puder escrever o nome dele aqui pra eu poder destacar é Flávio Ricardo Vassolet ele tem um canal no YouTube maravilhoso ele tem cursos eu já fiz sei lá uns oito cursos com ele eu não sei né só sobre Dostoiévski Dostoiévski psicanálise Dostoiévski de cinema Dostoiévski e os livros sobre os livros do Dostoiévski ele faz também a parte tá deixa eu ver aqui acho que a Marcela estava atrás dos livros os colegas me ajudaram obrigado isso que eu amo no Alvivo os colegas vão ajudando deixa eu ver a Patrícia falando aqui também que tem a ver com a doutrina espírita ótimo eu não tenho muito conhecimento de outras religiões de doutrinas enfim de teologia o meu universo ele realmente foi criado numa igreja católica né apesar de enfim é um universo cristão né que foi criada e sei um pouquinho sobre o catolicismo por causa dessa criação e de um contato de engajamento durante um bom tempo né em comunidade mas fiquem à vontade para compartilhar novos conhecimentos tá bom é o Mauro mesmo tendo em 2015 estou me lembrando de muitas passagens do livro eu fico tão feliz repressar a memória né muito obrigada eu que agradeço Felipe deixa eu ver o que mais a Fátima fala professora como a gente faz inscrição no clube de leitura então vamos lá Fátima o clube de leitura ele é a inscrição uma vez por ano em fevereiro né a gente manda por e-mail lá no link da minha bio tem lá reserva não lembro como é o nome que tá não sei se é reserva acho que é lista de espera para o clube de leitura quem vai receber o link primeiramente para as inscrições são os membros atuais quando eles se inscreverem a gente manda as vagas remanescentes para essa lista né que tem lá de lista nesse linkzinho que tá no meu Instagram vou pedir até para colocar aqui na descrição do vídeo nessa lista de reserva né para quem queria se inscrever e não deu certo e a gente manda para essas pessoas que estão nessa lista também sobre esse grupo o clube de leitura ele realmente é limitado porque é um livro por mês são várias aulas todas as dúvidas são respondidas então por isso que mas por outro lado que bom que foi por causa disso como não tem infelizmente não conseguiu que a gente começou o projeto de leitura dirigida e que eu amei a ideia amei mesmo né até aqui o nome do professor que vai estar com a gente é o Flávio Ricardo Vassolet eu sou fã dele fã mesmo né dos cinco elefantes fica faltando pouco subestimado adolescente pera dos cinco elefantes fica faltando pouco subestimado adolescente por uma hora não sei se veio antes aqui algum comentário não sei se não tô me atentando mas enfim vamos ver aqui o comentário do Fagner a amizade de Raskoankov e Rasmir tá mais pra Pedro e Paulo a Caim e a Abel fiquem encucadas com essa afirmação que por enquanto o Razul parece boa pessoa ou soltinho o Razul total até agora o Razul é pessoa boa eu acho que a gente não vai se decepcionar não né ele tem se mostrado aquela questão quando Pedro fala de Paulo se mais Pedro de Paulo ele olha pro homem sendo um homem antes de tudo bom então isso já diz muito do que a gente vai esperar desse personagem já o Raskoankov olha pra todo mundo estão me olhando estranho né vamos ver tá certo deixa eu ver aqui a Fátima você indica os livros que serão lidos pra gente ler com antecedência Fátima não em relação ao clube de leitura no clube quando a gente vai lançar o clube né a gente manda a lista com todos os livros e a gente sempre faz uma dinâmica na primeira quarta-feira do mês eu entrego as aulas gravadas que são cinco aulas a pessoa vai lendo durante o mês inteiro e na última quarta-feira do mês a gente tem um encontro ao vivo em que eu vou responder todas as dúvidas que enviaram tanto lá na plataforma que a gente hospeda na plataforma né como pelo e-mail da gente que não quer se expor às vezes e aí a gente responde é ao vivo mas também fica gravado pra quem for ver depois então são livros até a questão da curadoria a questão da leitura dirigida a gente escolheu ler Calha Massa porque não tem muitas pessoas não tem como ler O Crime e Castigo em um mês o livro passado a gente tem quase mil páginas foi o Longe da Árvore no clube de leitura a gente pega livros menores sei lá por exemplo a gente leu tá bem aqui do meu lado por uma coincidência a gente leu Alienista do Machado de Assis é um livro super curto mas que dá pra gente ler em um mês e tem muitas reflexões a gente leu O Erasmo de Roterdão no Elogio da Loucura que é um livro pequeno O Apanha do No Campo de Centeno talvez tenha sido o maior livro não foi o maior a gente leu acho que o Índice Médio mas são livros que são viáveis de serem lidos em um mês tá mas algumas pessoas elas já leem em antecedência tudo e algumas esperam as aulas pra depois ver tá Cátia só pela questão do tempo porque sim inclusive fiz o curso de Machado de Assis e Dostoyevsky vou deixar isso aqui eu vou reservar já pras perguntas do Flávio que o Flávio tem curso sobre Machado de Assis e Dostoyevsky e o Machado de Assis ele esteve no nosso grupo de leitura assim como Dostoyevsky também teve sendo que com memórias do subsolo tá deixa eu ver crime e castigo Mauro crime e castigo o idiota e o irmão escaramado e os demais nossa ah ok eu fiquei eu não tinha tinta de cinco adolescentes eu não tinha lido antes ok perfeito fica faltando adolescente por mim a gente falava de todos ok ok foi isso pessoal acho que foram aqui todas as dúvidas eu não deixei nada né não deixei nada faltando se eu tiver deixado eu peço perdão qualquer coisa envia nos comentários fico muito feliz mais uma vez vou ver como eu vou alterar colocar ali a capinha de cada slide tá eu não sei se eu envio hoje à noite ou amanhã de manhã mas provavelmente hoje à noite ou amanhã de manhã vocês vão estar recebendo material já todo compilado no arquivo só pra vocês não terem que ficar abrindo mil coisas tá bom só pra fazer propaganda do do vassalé o vassalé é muito bom mas demora muito a entrar no assunto mas eu adoro as aulas dele é uma pessoa extremamente inteligente que tem uma visão muito ampla tem muito repertório então aqui a gente tá precisando bem a didática né a gente fala do enredo reflexões e o vassalé ele vai trazer logo as reflexões então por isso eu acho que é um um casamento muito legal de trazer ele pra cá é um homem extremamente inteligente e muito humano então eu acho que vai ser um bom encontro tá bom então muito obrigada Mauro Fátima até semana que vem com o vassalé anotem as dúvidas porque o vassalé vai responder tá bom tchau tchau pessoal